Olha só o galá Com juízo ou sem juízo a gente é campeão, rapaz O juiz tava passando, tava contra, véi Estranho, véi A marcação do juízo no primeiro tempo foi forte, véi Não, tá demais, véi Campeão 2004 aqui É campeão 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 Chegou o médium maçalista aqui Valeu, Toro Galera, a festa aí foi forte Mais de não sei quantas mil pessoas aqui Ao vivo Agenou ali Mal segurança aí, ao sério Plantado Não se mexe pra nada aí Vai ser uma segurança, velho Quase foi aprovado Aqui é o jogador de 2010, 2011, 2012 Olha lá, Rafael correndo Temos cachorro também aqui no fim E eu coloco meu caráter A gente é pouco, mas vale muito Temos até Jennifer aqui, vocês que não conhecem Jennifer saiu Jennifer deu sangue aqui na torcida Jogou bem Jogou bem Jogou muito Agora o último jogo São Raimundo Vida Nova Jogou bem